Infelizmente a nossa live hoje não foi possível. O aplicativo qual eu utilizo informava a todo momento de que a conexão não estava sendo suficiente para poder fazer a live. Fiquei por mais de uma hora tentando, já que eu sei que tinham várias pessoas aí na expectativa, né? Inclusive, eu já tinha preparado aqui o nosso conteúdo, mas vou resolver isso, tá certo? Acredito que amanhã eu já consiga, de uma forma tranquila, fazer essa live, tá bom? Agradeço a companhia de vocês. Inclusive, eu quero agradecer aí as pessoas que se inscreveram. Eu tive uma média agora à noite de 10 inscritos sem nem ter feito a live. Então, sejam todos bem-vindos, tá certo? E pode ter certeza que a live vai acontecer, tá bom? Então, aquelas pessoas que iriam assistir a live, que estavam aí na expectativa, deixem o like aqui nesse vídeo, porque amanhã essa live vai sair com toda certeza, tá certo? Um forte abraço e uma ótima noite para vocês. Tchau!